e fala comigo seus brabo como é que vocês estão suave na nave começando mais um videozão aqui no canal sejam bem-vindos meu nome é fernando videozão noturno tô indo ali ver meu pai não falei com ele que eu tava indo lá ver ele vamos pegar a reação dele lá videozão noturno de surpresa pra ele inclusive eu tô doido pra gravar um vídeo com ele tentar né ver se ele tem coragem andar na garupa da áfrica será vamos perguntar a ele quando a gente chegar lá vamos gravar vamos perguntar se ele vai ter coragem vamos perguntar se ele vai ter coragem de andar na garupa da africona isso é louco ele nunca andou comigo em moto nenhuma mano nenhuma vamos ver né ela é meio medrosa hein mas essa moto aqui ela ela te passa uma segurança tão grande mano tipo assim te passa uma segurança tão grande que eu acho que vai ser tranquilo pra ele eu quero andar com a minha irmã também aqui pra pegar a reação dela rapaziada o que vocês acharam da ktm 1290 vocês acham que vale 200 mil vamos falar um pouquinho sobre ela tipo assim mano essa moto aqui foi 102 mil essa aqui é uma áfrica tuinha de vento do esporte 2024 a ktm lá 200 mil mano essa moto aqui tem a enriquecedor de manopla que essa moto aqui é integrado de manopla de manopla KTM não tem essa moto tem todo o screen na tela a KTM não tem é então assim eu te pergunto uma moto de 200 mil era para ser obrigado dessas essas duas tecnologias que essa moto aqui tem é claro que a outra tem uma suspensão a né melhor que essa tal não sei o que é mais forte mas tipo assim velho 200 mil mano Tipo assim, sei lá Não entra na minha cabeça Numa moto que custa 200 mil Era pra ter tudo Tudo, tudo, tudo Aí tipo assim, igual essa moto aqui Tem esses detalhes que eu mostrei pra vocês Eu acho que a outra pelo valor Deveria ser obrigada a ter também Entendeu? Quero que vocês comentem nesse vídeo Se vocês concordam ou não Comentem nesse vídeo aqui se vocês concordam ou não Cara, é foda O cara sai da esquerda e vai atravessando lá pro meio Foda, viu Tá vendo que tá vindo uma moto no meio Mas vamos lá, continuando o assunto Eu acho um absurdo, mano Uma moto custar isso É só no Brasil mesmo, velho Tipo assim, com um valor desse, mano Você compra uma Big 3 top E ainda compra um carro pra você levar a moto Na carretinha Ou você compra até uma esportiva Pra você ter as duas E vai tá muito bem servido Muito bem servido Mas a moto é uma máquina, viu Eu tava vendo um vídeo, velho Daquela moto com escapamento Full Mano, a moto Ela sobe à frente Até de terceira marcha, fi Sem embreagem Só no celeiro Pra vocês terem ideia Da força da moto Nu É muito forte, mano É igual, por exemplo Uma coisa que não entra na minha cabeça também É a CBR 1000 Fireblade RRR Custar 200 mil, mano Tipo assim Pode falar o que quiser A moto tem tudo E não sei o que Mas, velho É muita grana, mano Aí tem gente que fala Ah, é muita grana Porque você não tem dinheiro É, não, mano Nem se eu tivesse muito dinheiro Eu acho que Sei lá Não vale, mano Entendeu? Por exemplo Com 200 mil Você acha que eu ia comprar uma Fireblade RRR? 200 mil Eu compraria um S1000 RRR E M Carbon De 170 Sobraria 30 Tranquilo Eu compraria até mesmo Uma Panigale V4S 160 mil Sobraria 40 Pra fazer qualquer outra coisa Comprar uma carretinha top Comprar uma saveirinha Se não quiser levar na carretinha Comprar uma saveirinha Pra levar na saveirinha O pistão Aqui não falta, mano Oi? A pistão É Não é? Também acho Rapaziada Me siga no Instagram, mano Pra vocês não perder Os videozinhos que eu posto Tá da hora Curtinho As fotos Direto Eu tô postando também É Os rolês Que eu vou fazer Porque as vezes os caras Não sabem, né? Onde vai ser o rolê? Aí no Instagram eu posto Entendeu? No Youtube Acaba que vocês pegam meio Que fora de hora, né? Por exemplo Eu tô postando essa semana Vídeo que eu gravei Final de semana Então assim No Instagram Vocês conseguem ver tudo No tempo certo No tempo certo E aí? Será que ele vai Assustar conosco? Vai com certeza Na segunda-feira Na segunda-feira A gente postou a gente O que? Sexta ou o carro Aham Eu pelo menos, né? E se você ver Se você ver A gente vai tomar uma porta Verdade Você gosta de receber Visita surpresa? É o que? Você gosta de receber Visita surpresa? Gosto Eu não gosto Não gosta não? Não, vai que eu tô Tô desajeitada É Mas você não fica Desajeitada? Eu sou muito pessoal Você não gosta De receber Você só fica Arrumada Mas eu amo Você só não tava arrumada O dia que eu fui te pedir Em namoro Nossa Eu não sei Esse dia Eu falo em sério A galera Por isso que eu fui te arrumada Ao invés de casamento Eu tô no teia Galera Todos os dias Ela tá Ela tá maquiada E arrumada Todos os dias O dia que eu fui lá Pedir ela em namoro Ela tava assim Nossa Você não tava feia Mas você tava Você não tava Sem maquiagem A minha roupa Quando eu tava cozinhando Eu tava toda suja De carinha Já tava mexendo Com coisa Meu cabelo Eu tava com um coque Todo carinho Todo descapelado Eu vou postar o vídeo Depois Eu vou postar No No short Isso Eu vou postar No short Talvez Gente A minha reação O dia que eu pedi Ela em namoro Agora em casa Agora eu tô preparada Eu tô com a casa Pois é Estão ouvindo Né galera Rapaziada Daqui a pouco Eu volto com vocês Quando a gente tiver Lá na porta Beleza Acompanha Aí galera Chegamos aqui Letícia vai tocar Ali o interfone Inclusive A gente está toda Agasalhada Porque agora no frio Não tem outro jeito O que que eu falo? Fala assim Oi Adivinha quem é? Nossa Oi Adivinha quem é? É Aí ele não vai saber Ele não vai adivinhar Né? Então e aí? Aí você fala assim Sou eu Letícia Só na hora preferida É Aí nós viemos Na hora preferida Aí Você fala assim Mas viemos te visitar Calma Deixa eu me arrumar Vou tirar minha luzinha É 301 Deixa eu ir lá Vai lá Vamos ver Opa Vem Vamos ver Oi Boa noite Tudo bem? Tudo bem Pedido especial pra você? É pra mim não É pra você sim? Ah é você né? Ele reconheceu minha voz? Tchau Não tô pra você Não Você tem que vir Vem cá pra você Abrir o portão Abriu? Abriu Ah mas e o O Esqueceu de falar Mas o bom que ele reconheceu Achei que não me reconheceu Fala com ele Que tem que abrir o portão Não Portão grande Vamos parar a moto Oi Abriu e fechou de novo Só que abriu o portão Da garagem Pro Fernando guardar a moto Ah tá O Fernando veio de moto Tchau Ah eu fiz uma voz tão boa Sua voz se comprou Sua voz se comprou Ele é bom né Porque eu acho que nada A pessoa que ele conhece Olha Olha Eu tô chocada Será que eu não fui uma voz Fez sim Agora Se sua tia só vê que você paga Gente Vamos ver se o pai vai não Vai descer pra fazer Pra ele ver A reação Ah eu queria Vamos ver a reação dele Vou pausar aqui No que ele estiver chegando A gente volta Aí galera Tá entrando Ele deve aparecer ali Vamos ver a reação dele Pode ir na frente Aqui ó Aí galera Meu papo Pegamos ele surpreso Aí Aqui O que você achou Da vozinha dela Da minha voz Pegadinha legal Pegadinha legal Não Eu não reconheci não Mas eu pensei Rapidinho Que a sua é a Fernanda É Que bom Que bom também Minhas irmãs não vêm aqui Muito ninguém Tão a gente Olha o seu apoio Que chama Nesse interfone A gente Sou mulher Menor é que não O galera Então deixa esse like Aí Se inscreva no canal E aqui Eu vou fazer um vídeo Com ele na garupa Vocês vão ver E eu vou colocar Esse capacete Na cabeça dele Para gravar a reação dele Vai ser a primeira vez Que você vai fazer assim Não é? Vou gritar igual você Pode Vai ser o pai Fernando que vai gritar Da sua vez Vocês vão ver Que legal Agora eu falo Se você não Você tem esse vídeo Vai ficar legal Não vai? Eu acho que foi muito bom Vocês vão ouvir isso Tá gravado aqui Então valeu galera Tamo junto Eu acompanho